Ao todo, nove viaturas, modelo picape e equipamentos foram entregues na manhã da quinta-feira no Palácio de Karnak. Na presença de autoridades do meio ambiente, gestores e ainda o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Oclis Filho, o governador Wellington Dias vistoriou os veículos e conheceu os equipamentos compostos por drone, rádios e sinalizadores para fiscalização. Segundo o superintendente de Estado do Meio Ambiente, os veículos serão distribuídos entre vários órgãos. Desses nove, dois vão ser cedidos para o Batalhão de Polícia Ambiental, que é o órgão da Polícia Militar do Piauí, que faz o policiamento ostensivo específico na área ambiental. Um desses veículos vai ser cedido para a Polícia Delegacia de Proteção Ambiental, que é um órgão da Polícia Civil especializada em fazer a apuração penal dos crimes e ilícitos ambientais. E os outros seis vão ser cedidos, vão ser disponibilizados para a própria Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Desses seis, cinco são para fiscalização, monitoramento, vistorias técnicas em todo o território do Estado. E um deles vai ser específico para apuração ou para monitoramento de emergências ambientais. Emergências ambientais são acidentes naturais ou provocados que, de alguma forma, podem causar degradação ao meio ambiente. O secretário de Estado do Meio Ambiente ressaltou sobre o papel das viaturas no atendimento das ocorrências. Além desses veículos, ainda foram adquiridos diversos equipamentos que servem para fazer o monitoramento de áreas de risco e equipamentos caros, bastante sofisticados, tecnológicos, do ponto de vista tecnológico, para a atividade de fiscalização e monitoramento da gerência de fiscalização ambiental. O governador Wellington Dias destacou que a entrega das viaturas é resultado da preocupação do governo com o meio ambiente. Aqui o projeto contemplou as duas áreas. A área específica da parte ambiental, onde são vários equipamentos, além dos veículos, equipamentos que podem detectar se há presença de cais, contaminação com combustível, enfim, para que ali se possa agir preventivamente. Equipamentos para que os profissionais possam acessar áreas perigosas, áreas de contaminação sem ser contaminado. E, do outro lado, um apoio também para a parte da segurança ambiental. A área civil, a área militar, nós temos uma área especializada nessa parte ambiental. E também agora recebem unidades móveis, viaturas, enfim, para o seu trabalho.